Queridos amigos e irmãos, o versículo que inspirou o lema da campanha da fraternidade deste ano, A saúde se difunda sobre a terra, é tirado do livro do Eclesiástico, capítulo 38, versículo 8. É o versículo central de uma coleção de ditos sobre saúde e sobre o papel e a missão dos médicos e outros profissionais que buscam preservá-la. Esta passagem está emoldurada por duas coleções relacionadas com o tema da saúde. O texto antecedente fala sobre a temperança, especialmente como modo de preservar a saúde. O texto posterior recorda que temos um destino comum, a morte. Ela faz parte da vida, nenhum ser vivente dela escapa. Embora reconheça que é natural a dor da separação e da perda, o compilador do Eclesiástico resgata da sabedoria popular o conceito de a vida contínua. Ou seja, as pessoas que perdem seus entes queridos precisam ressignificar sua vida e não se deixarem vencer pelo desânimo. Nestas ocasiões, é tempo de manifestação da solidariedade fraterna que pode fazer brotar de novo a esperança. Desse texto já citado do livro do Eclesiástico, ainda podemos extrair ensinamentos oportunos para a área da saúde pública, pois faz referência às pessoas responsáveis pela manutenção da saúde da população. Mais importante que curar é o trabalho de evitar que as pessoas as doenças adoeçam e promovê-las para que tenham vida em abundância. Realidade que o ditado popular consagrou é melhor prevenir que remediar. Sabe-se, no entanto, que apesar do esforço e do cuidado para evitar doenças, a fragilidade do corpo e do espírito acabam se revelando. Eis o tempo de recorrer ao serviço da saúde, aos médicos, sem hesitações, pois é um dom de Deus para a saúde. Também foi o Senhor quem deu ao homem a ciência, por meio da qual o médico cura, elimina a dor e o farmacêutico prepara as fórmulas. Deus providencia e coloca à disposição da humanidade todos esses dons e, por meio deles, a saúde se espalha sobre a terra. O autor do Eclesiástico sugere que há colaboração entre Deus e a humanidade. Por isso, não se deve renunciar nem menosprezar as conquistas alcançadas pela inteligência humana, pois elas são obra de Deus e meios pelos quais o Criador continua sua ação no mundo. Percebe-se, assim, que a sabedoria popular assimilou uma nova forma de entender os processos de adoecimento e cura. Mesmo que a referência última seja o Deus Altíssimo, sua ação se dá também pela mediação de pessoas que se dedicam à medicina e em recursos que a natureza, dádiva de Deus, oferece para a arte da cura. Mas é bom refletir também sobre a questão do sofrimento e quando o sofrimento atinge o justo. Qual é o significado disso? Talvez o livro mais significativo do Antigo Testamento, no que se refere ao tema de que estamos tratando, é o que narra a experiência de Jó. Bom, este escrito da literatura sapiencial enfrenta o problema do sofrimento relacionando doença, castigo, pecado, Deus. Permeava a antiga cultura hebraica a concepção de que cada doença ou sofrimento se explicava pela identificação de algum pecado cometido contra Deus, que por justiça castiga o pecador impondo-lhe algum sofrimento. Assim, o sofrimento é o castigo infligido por Deus pelos pecados dos homens. Ele se apresenta como resposta à transgressão, pois a ordem moral objetiva exige uma pena para o pecado e para o crime. O sofrimento só tem sentido no plano da justiça de Deus, que paga o bem com o bem e o mal com o mal. Agora, esta teologia proposta no livro do Jó representa um avanço na forma de se compreender o sofrimento na sua origem e valor. Não é ainda a palavra definitiva capaz de explicar o mal e o sofrimento, sobretudo aquele mal de que padece o inocente. Todo livro de Jó é um debate sobre o significado do sofrimento. É conhecida a história deste homem que repentinamente viu sua vida mudar. De pai rico e feliz, de muitos filhos e filhas, tornou-se um miserável cheio de feridas. Enquanto Jó toma consciência e se pergunta por que aconteceu tal mudança, apresenta-se em sua casa três amigos. Eles têm inicialmente profunda sensibilidade e por uma semana não dizem nada. Apenas sofrem com Jó sua penúria. Quando decidem dialogar, os amigos procuram convencer Jó a reconhecer o pecado, pois, para ter sido atingido por tão variados e tão teríveis sofrimentos, deve ter cometido alguma falta grave. Jó, ciente de sua inocência, se nega a ligar doença com pecado e, sobretudo, ver a doença como castigo de Deus. Para ele, o sofrimento deve ter outra explicação. Por isso, ele mesmo chama Deus para que lhe dê a resposta. Atreve-se contra o bom senso de seus amigos a questionar o próprio Deus. Por fim, o próprio Deus desaprova os amigos de Jó pelas suas acusações e reconhece que Jó não é culpado. O seu sofrimento é de um inocente. Deve ser aceito como um mistério que o homem não está em condições de entender totalmente com a sua inteligência. da leitura da experiência de Jó percebe-se que Deus não é origem do sofrimento nem do mal. O sofrimento faz parte da misteriosa presença do mal impossível de compreender, mas que também não pode ser atribuído exclusivamente à responsabilidade pessoal. Sobretudo, supera a ligação automática entre doença e castigo divino. Ou seja, que a resposta à pergunta sobre o sentido do sofrimento não fique ligada sem reservas à ordem moral baseada somente na justiça. O bem-aventurado Papa João Paulo II chama a atenção que para se poder perceber a verdadeira resposta ao porquê do sofrimento, devemos voltar nossa atenção para a revelação do amor divino, fonte última do sentido de tudo aquilo que existe. O amor é também a fonte mais rica do sofrimento, que não obstante permanece sempre um mistério. Estamos conscientes da insuficiência e inadequação das nossas explicações. Cristo introduz-nos no mistério e ajuda-nos a descobrir o porquê do sofrimento, na medida em que nós formos capazes de compreender a sublimidade do amor divino. Recordamos, ainda que de passagem, a profunda e instigante reflexão que o Beato João Paulo II apresentou por ocasião do Ano Santo da Redenção, recordando a chave de compreensão cristã do sofrimento na sua carta apostólica Salvifici Dolores. No centro da carta está a apresentação do mistério redentor de Cristo, que supera a explicação do mal a partir do conceito de justiça e o propõe no âmbito do amor de Deus, que de tal modo amou o mundo que entregou seu Filho Único. Filho Unigênito foi dado à humanidade para proteger o homem, antes de mais nada, deste mal definitivo e do sofrimento definitivo. Na sua missão salvífica, portanto, o Filho deve atingir o mal nas suas próprias raízes transcendentais, a partir do qual se desenvolve na história do homem. Meditar e contemplar este mistério do sofrimento é muito importante, sobretudo neste tempo da quaresma, quando nós olhamos para o crucificado. Lá está todo o mistério do amor de Deus que chega ao ponto de assumir o sofrimento humano. Que esta contemplação nos ajude a entrar neste mistério de Deus. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.